Aprestei, Senhor, Senhor, a glória de Deus A doar a Deus Vem o nosso amor A glória de Deus Aprestei, Senhor, a glória de Deus Que a glória de Deus Que a glória de Deus Música A grande glória de Deus E a grande glória de Deus Amém. Amém. Amém.